Quem é o padre Jonas pra você, hein? Eu acho ele muito corajoso. Ele é amigo de Deus e de todas as crianças. Ele gosta muito de ler a palavra de Deus. Ele é meu avô querido. Ele disse sim a Deus e por causa disso eu nasci. Ele é como um papa pra mim. Ele é muito feliz e carinhoso. Ele é um milagre do nosso tempo. Parabéns, padre Jonas, que é um dos seus atentos. Parabéns, Mátia Pão!